Então vamos lá continuar. Como é que é pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio. Bem-vindos a mais um episódio de The Walking Dead. De Telltale Games. Portanto estamos no episódio 5. E está a haver uma jabardice do caralho. No último episódio a gente conseguiu-se escapar daquele telhado ao custo de perder o Ken e o Ben. E agora estamos na merda. Já soltámos 3. E estamos à procura da claim. E agora estamos mostilhados. Tal e qual o assassin se crer. Mas sem as roupas fixe. Eu também acho que sim. Eles e os dois eram perfeitos para cuidar dela. Realmente ela está a ser um bocado estranha. Ai esta merda não. Tu vai devagar moço. Se um gajo se esbordalha ali já foi. E eu acho que um gajo morre da queda. Se morra da queda olha que se foda. O que é que eu acho que vai saltar tipo uma tabuazinha? Ou não? Olha está aqui um zombie. Estão ali muitos. Só folhas espalhadas. Está tudo f***. Afinal não aconteceu nada de mal. Tipo eu a pensar que ia ser agora que ia acontecer uma merda mesmo. Mas afinal não. Uou. Cuidado. E o que é que se passa a rir? Mesmo os bairros estão cheios. Eu não sei onde está o próximo meal. Cuidado por aqui. Sim. Não precisamos de mais acidentes. Também acho que sim. Eu estou desculpada. Está bem. Eu imagino. Eu sei que isto é um jogo e o caraças. Mas se fosse uma cena real. Eu imagino o que é que... O que é que ia ali na cabeça do lima. O que é que vai lá... Sério. Saber que vai morrer e... Sim porque... Eu não me acredito muito e infelizmente que vai haver uma procura. Marchalz lembram-se? Onde a Clem disse que os pais costumam passar as férias para mim aqui a sabana. Será que ela está ali presa? Para um raptor. E temos que passar aqui. Quem está indo primeiro? Você é o mais lento. Ele tem uma perda e... Você está andando por dois. Eu estou obviamente não fazendo isso tão rápido. A decisão não faz nada. Será? Será que a cabeça está grávida? Tipo, explicava algumas coisas. Mas será? Temos que chegar ali. Temos que salvar a Clem. Temos que conseguir salvá-la. Quero saber onde está. Andar por cima. Ok. A cena é que no meio. Ok. No meio é um que tem menos suporte. Portanto, se esta merda ceder é no meio. Porque nas pontas supostamente está melhor para ele. Está melhor para ele. Sim, é fácil atravessar. O foda-se é que acontece a essa merda cede. Foda-se! É bom. Eu já parou. Eu tomo um beixão. O que böylece? Eu vou mebrar. Estou indo para ele. Ou eu quero cheio? O que significa? refere-se já encontro. Temos que ira curtir meu caminho. What the fuck? Let's meet outside of town, by the train Are you nuts? It's the only way Do you hear me? Yeah, by the train Jesus, we will be there Espera que a gente chegue lá Foda-se Eu achei que a cena do comboio podia ser a melhor Tipo o melhor ponto de encontro Acho que já não há tantos zombies lá perto Acho que agora está tudo aqui E uma cena é certa, se ele está mordido Se ele vai realmente morrer Eu acho que ele agora podia andar no meio dos zombies E eles não lhe faziam nada Acho que é uma cena que eles conseguem Saber por causa do cheiro Não? Apá, não sei Apá, eu vi pouco da série Mas vamos ver uma cena Da missão Só o erro usar tipo dois zombies para afastar os outros Porquê? Porque eles sentiam uns mortos E não lhes faziam nada Pois Não E eu não vai a campeão por aqui Pois não Ei, que rei Lá está Não tens nada a perder Vocês são de estar no caralho É isto também Não há do caminho Nunca pensei Oh Cartuzinho 더 bicho Nunca pensei que fosse ver alguém Olha aquela carinha Oh, muito me engano Vocês lembram-se daquela carinha que estava abandonada? Cheia de mantimentos na mala? Não era igual? Ou é muito parecido, meu? Aí, ele está todo chido de sangue, se a foda. E agora, onde será que eles estão? Estranho isto de não ter zombies aqui dentro. Eu acho que sim. Yeah. Quem é o gajo? É o... É o gajo do rádio, é o raptor. Eu já lhe disse, ela está bem. Você parece horrível. Vá lá. Foda-se, mano, é sério. Coloque as coisas. Deixe-me sair. Quem está lá? There. Quiet, please, sweetie. Your things. There. Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go, sit down. O que é que o gajo quer afinal? Eu não percebo. É o raptor? Não. Eu não sei nada sobre você. Você não. People like you don't. Não está a perceber. Eu sabia, meu. Aquele carro era dele. E estava... O que é que eu vos disse? Lembram-se? Não quero roubar daqui porque isto pode ser de alguém. Eu e a Clem não pegámos nas coisas. Era dele. Eu não sou um canibal. Um killer fora nas cães. Um vilão. Eu só sou um pai. Eu coachou Little League. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não concordo com isso. Mas é o que Clementine disse. Por que você não disse? Ela não quer que eu. Ela não quer que você. Ela não quer que você. Ela quer que você. Ela quer que você. O que você quer que eu seja? Eu não quero que você. I don't want you to say anything. O que é que ele tem que lhe anunciar? Eu quero que você veja o que aconteceu. E ele já. Sabia. Acabo de não pegar. Não podia pegar naquela merda. Veio dar aqui. Pegamos os mantimentos. Veio dar ao abejo e repetar Clem. Faço a dar a gente maior, a menos eu. A Christa e o homens. E a Clem. E ele disse. Você é um monstro. Ele disse. 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 Eu preciso ouvir isso. Antes de o que acontece. Eu posso cuidar dela. Nós podemos ter uma família. O que é que se passa aqui com toda a gente a querer me tirar a Clem? Toda a gente trata melhor dela do que eu. Mas até agora ela sobreviveu comigo. Ela é 8. Falão de dizer. Ela é 9. Mas. Seis 4 dias. Seis 4 dias. Seis 4 dias. Seis 4 dias. Eu soube como ser um pai, sabe? Ela não seria exp Jeremy. Você não seria visto o que você tem com você. Ela disse. Eu soube. Você foi o que? E sim. Sim, provavelmente não tenho muito tempo. Uau... Ok, então. Desculpe de novo pela sua família. Eu também. Estou feliz que isto não teve que ser violento. Ei, amor. Eu acho que isto tudo vai funcionar. Você... E é a cabeça da mulher. Eu também estou feliz. Eu gostaria que você não tivesse tido tão ruim, mas... Isso é tudo, amor. Não é? Apenas assim. Eu não gosto de ver você assim. Eu só adoro seu sorriso, amor. Eu adoro você muito, Tess. Você vai gostar muito da Clementina. Ela não é Lizzy, mas ela é amada. Ela não vai ser um voo. Ai, se ele não me cobrasse fodido, ele ainda se consegue mexer bem. Agora vai ser a Clem. Não, 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 não. Caralho, eu me encarrego. Mas esta merda não vai. Vai, caralho. Oh, estamos a... Já desapareceu, caralho. Já está? Não, faleça então. Apareceu um caralho. Just go away. Die. Yes, Clem. Yes, Clem o caralho. Ela teve que matar um ser humano. Mas conseguimos. Conseguimos salvar a Clem. Ou melhor, ela é que nos salvou. Já passou. Já passou. Já passou. Eu... Será que ela não voou? Não. Não realmente. Ainda bem. Eu me desculpe, Lee. Clem. Está bem. Precisamos levar você a um lugar seguro. E então precisamos falar. Ok? Sim. Tudo está bem agora. Precisamos descobrir como sair da Savannah. Vamos lá como conseguirmos. Ei. Você não foi medo. Eu era. Você não atuou como ela. Eu sei. Eu estou agora. Tudo bem. Ok. Qual caminho? Por lá. Jesus. Não olhe lá. Não. Eu sei. Vamos embora então. Jesus. Onde tinha a cabeça da mulher ali? Não vai fazer nada porque ele está quase a transformar-se. Afinal tinha razão. Aquela cena dele poder andar entre os mortos e eles não fazer nada. Ou será que é por causa de tanto sangue de zombi em cima dele? Ele agora ia dizer a verdade mas ela pensa nisso. É assim que vamos sair da Savannah. Vamos cobrir os dois com aquilo para conseguirem fugir. Super inteligente mas só espero que resulte. Até tirarmos a Clem daqui porque... É muito corajosa meu. Super corajosa. Oh não. Juro. Eu espero mesmo que isto se resolva. Temos que a salvar. Temos que levar até a parte da homida da Christa. Tem que ser. Eu vomitava. Mas depois daqueles passaram eu acho que essa cena dos vomitos já é. Eu espero que isso cram. Eu vou deixar você cobrir o pouco mais que pud puder. Não há pouco tempo. Você está pronto? Um pouco mais. Eu quero ser certeza. Aí. Isso deveria fazer. Espero que sim. Você está perdendo algo. O seu pé. Obrigado. Que isto resolute. Por favor. Que isto resolute. E não se panique. Eu te mantenho seguro. Agora está cheio de walkers isto. Agora para onde nós. Olha. Mas resulta bem. Resulta porque eles sentem o cheiro. Não são sim. Iguais. Oh. Caraças. Oh. Os vistos se disfarça. Anda bem. Espero continuar a resultar. Eu não estou a ver com arma nenhuma. Nem nada por isto. Será que eles não podem. Fazer barulho. Para além do que eles já fazem. Para fazer muito barulho. E não podem. A mãe. Os pais dela. Ainda vai desmaiar. Foda-se. Não, 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 não. Estávamos tão perto. Não, não. Não, não. Não, não. Isso. Que eram os pais dela, meu? Estão mortos. Eles realmente são. Estadinha, meu. E a cara dela está pior. No tempo. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui assim. Temos milhas de elas fora. Temos que. Eu te proteger. Temos que ir. Não, não. É louco. Eu te salvava. Estamos seguros aqui. Temos que escutá-nos aqui. Nós nos fechamos. Pega aquela porta aberta. Eu não posso. O que faço. Ela não sabe ainda que ele se vai transformar. Ele estava apenas um pouco aberto quando eu o encontrei. Eu a fechou para nos mantermos seguros. Pegue-se a três. Um. Dois. Três. Dois. 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 Clementine. Sabe? O que aconteceu? Não. 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 Isto é difícil para caralho. Não. Vai estar bem. Você vai estar bem. Nós temos que pensar e trabalhar juntos. Ok. Eu acho que há um caminho fora lá. Segurança. Agora tem uma por só linha. Boa garota. Vamos. Talvez seja um pouco lento. Eu vou te ajudar. O tempo dele está mesmo a acabar. Eu te encontrei. Você pode me ligar. Você tem que. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Eu pensei que eu estava ajudando-me. Por trazer-te aqui. Estou bem. Oh. Você fez, amor. É difícil. Estou fora lá. Não consegui me pegar. Foi difícil. Mas ela conseguiu. Ela conseguiu nos pôr aqui dentro. Mas você fez bem. Ok? Como é que ela nos conseguiu arrastar para aquilo? Vamos. Estamos quase lá. Agora. Temos que conseguir pelo menos derrubar aquele zombie ali. Ela não pode estar nem por aí. Ela não pode estar nem por aí. Vamos lá. Por ela. Temos que... Foda-se. Foda-se. Isto é demais para mim. Eu fico com conas com estas merdas Ou vão lá Nós vamos descobrir tudo Não se preocupe Ele não nos transformou Sim Apenas começando a abrir a porta Está fechada Não tem problema É apenas uma janela Ela tentou dar no soco Há uma batata de base Há uma batata de base Você pode usar isso Olha, talvez eu volto Sim, realmente Usou a batata para abrir essa janela Para que você possa chegar em tudo, ok? Ok Cuidado por um pedaço Sempre a pá com ela Na verdade precisamos abrir Porque está do outro lado Não se preocupe de ele, honey Você é inteligente Usa-o Você é inteligente Do que todos eles Apenas a janela Usa-o para chegar no loco Apenas a janela Apenas a janela Ele está desesperado É super fácil então Ele tem a ferramenta Provavelmente para aquela porta Tudo que precisarás Será que podemos dar as aulas mesmo para prender o gajo Onde é a cadeira? Ok, me Ei, não é para o li Ei, ei Onde está se aguentando tanto? Você só precisa lidar com ele Ele é caído por lá Ele está caído por lá Beleza Cuidado Cuidado O que você precisa de ele A chave e a arma 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 Apenas não se preocupe Se não é perigoso Se você é mais rápido Você é mais rápido do que ele Ele é O que eu devo chegar primeiro? Ao menos A arma A arma pode tentar se proteger Mas eu só fiz a escolha certa Oh não Vai ele querer isso em cima Por favor, por favor Não, não, não Não dá para cagar em nada Cala em cima Oh não, isso não doeu em nada Ok, Clamp, pegue o bat Outra 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 Dá-lhe Ele não pode me chamar mais Dá-lhe Uff Eu fiz Eu o ganhei Venha aqui Sim Mas você fez isso Certo Costola e chaves E agora o pessoal Ela é forte Realmente é Ele sempre disse isso desde o início Ela é forte Realmente é Eu sempre disse isso desde o início Eu sou mortal Isso não significa nada Você vai ver coisas ruins Mas... Está bem Eu não posso ver as merdas Foda-se Por favor Por favor Por favor, não seja um deles Por favor, não seja um walker É só uma coisa que você pode fazer Você sabe isso Eu não sei se eu posso Não Você tem que me atirar Não 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 se transformar Leva-nos a rapariga no hotel Que não se queria transformar e que nós começamos a ler a arma Não se transformar e que nós começamos a ler a arma Não se transformar e que nós começamos a ler a arma Ok, Lee Eu posso fazer isso Eu... Eu posso Encontrar o Midi e a Krista Eu não quero que a Krista Eu não quero que a Krista me vá acontecer Você lembra como chegar lá? Sim Boa Eles vão te cuidar Basta me cuidar E a Krista E a Krista E a Klym E sempre a levar Você vai achar um lugar como a Motor Inn Mas isso não é seguro Por que não? Esas lugares são apenas targets Move As muito como pode Muitas podem E também... Não, 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 não. O... 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 O que é isso? Não, não se preocupe. Tudo bem? Eu vou te ver. Eu também. Eu também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A sério meu, quando eu comecei a jogar este jogo eu não me ia escrever para esta merda. Eu não estava a esperar que esta merda lhe fosse acontecer. E já não ficava assim emocional desde com os jogos. Aos anos. E agora meu? Agora é esperar que ela consiga chegar perto do amigo da Chrissy, não é que se sabe? Que cena do caralho mano. Acabou. Acabamos. Desculpem lá pessoal, mas isto é mesmo. E depois ali ficou grande a brava, mas eu não conseguia cortar ali. Eu queria mesmo saber o que é que se ia passar, por isso espero que compreendo. Vamos ver então as nossas estatísticas agora para o fim. Eu e 28% das pessoas não removemos o braço ali. Eu não sei o que é que ia fazer remover o braço a ele. Eu acho que ele morreu na mesma agora no fim. Por isso. E alongámos acho que foi um bocado mais o tempo de vida dele porque se removêssemos o braço ele sangra muito e acho que ninguém ia resultar, não sei. que perderam o temperamento com o Kenny e eu e 74% dos jogadores perdemos o temperamento com o Kenny. Portanto ainda vamos com o Kenny. Foi naquela parte que tivemos que lhe dar um abanão. Dar as armas todas foi agora com o raptor. Eu e 59% dos jogadores fizemos isso, ok? Demos tudo. Foi tudo mesmo para tentar saber a Clema o mais rápido possível e em segurança. Se bem que dar as armas ao gajo e ficar desarmado contra ele na última pistola a escolha pode não ter sido muito bom, mas pronto. Eu e 57% dos jogadores matamos o raptor da Clementine, ok? Tinha que ser. E por fim, a coisa que mais me custou até hoje... Foda-se, esta merda é um jogo, meu. Isto é uma palhaçada. Isto é um jogo, mas... Que eu sou assim... Qualquer merda deixa-me a ser emocional e... Parar a transformação do Leo, ou seja... Evitar que ele se transformasse. Eu e mais de 73% dos jogadores fizemos isso. Portanto eu e 73% dos jogadores não quisemos que ele se transformasse. E agora que vai ser da Clema? É isso que eu quero saber. As estatísticas, ok? Finais. Tudo o que fizemos com cada um dos jogadores. Defendemos o filho do Kenny. Falámos do nosso passado. Nós matámos o filho dele para que ele não tivesse que o fazer. Ok? E no final ele acabou por... Por sucumbir aos mortos-vivos aos walkers quando ele estava a tentar salvar o bem. Temos a Katja. Ok, a pedido dela nós encontramos água para o filho, para o Duck. E a Katja acaba por se matar. Quando viu que o filho ia morrer. Temos o pai da Lily e o Larry. Que nós tentamos realmente... Reanimá-lo, mas o Kenny acabou por matar. Lily. Acabámos por ficar do lado dela quando desapareceram os mantimentos. Contámos o nosso passado a ela. Mas no fim deixámos-la na rua. E eu acho que não sei se ela sobreviveu ou não, ok? Não houve mais referência nenhuma a ela. Portanto, imagem. Não houve nenhuma aparência dela. Deixámos ela porque ela matou a Carly. A sangue frio. Quando o papá tinha sido o Ben. Para mim isso. A Omid aqui diz que nós ficámos parados naquele sinal. Ainda agora aconteceu isso. Ben. Pedimos para ele ajudar a encontrar a Reclen. Duas vezes. E acabou por morrer naquele beco. Onde vocês viram o Kenny tenta salvá-la. Salvá-la. A Carly. Nós confiámos o nosso passado a ela. Sabámos a vida dela. A custa do outro. Ok? E depois acabou por morrer. Há fala da Lily. A Lily acabou por matá-la. A Carly. Nós ajudámos a entrar dentro do... Do comboio. Mostramos que nós tínhamos sempre mordidos a ela. Dissemos a ela e a Omid para nos encontrarmos no comboio. E pedimos para tomar conta da Clementine. Tendo em conta que eram os únicos movimentos que estão connosco agora no fim, ok? Este rapaz aqui eu esqueci-me do nome completamente. Era o que estava com a Carly. Foi aquele que morreu quando nós chamamos a Carly. Esqueci-me do nome. Agora está na nada branca. Mas estávamos com ele quando nós reparamos que o nosso irmão estava morto. Lembra-se que o nosso irmão era aquele enfermeiro. Como é? Como é? Não é na enfermeira que ele estava com a barata lá da farmácia. E morreu lá. Ele não foi mordido em Macon. Aosávamos como um ajudante para resolver o mistério, lembram-se? E acabávamos por sendo nós a disparar sobre ele para ele não se transformar. Agora há que lembre-se a fosse. Coitada. Espero mesmo que ela consiga, a sério. Encontraram o Midiacrista. Eu acho que os três juntos. São balas de caçadeira. Olha, duas pessoas a andar. Será o Midiacrista? Não dá para perceber o que é que será que ela vai fazer. Será que vai atrás? A ver se são realmente eles ou não. E terminou. Ah bem, eu estou a planear fazer o 365 dias e pelo menos a Season 2. Eu sei que as suas existem. Não sei se existe mais algum jogo da Telltale Games, do Walking Dead. Se existe mais algum que realmente vocês gostavam de ver eu a jogar aqui no canal, ok? Digam-me nos comentários aí embaixo. Se gostaram desta primeira temporada, ok? Se gostaram do que viram, digam-me alguma coisa, ok? Realmente, eu estou interessado em continuar a gravar conteúdo do género do Walking Dead, da Telltale Games ou outro jogo qualquer. Eu gostava de ter o bom feedback. Mais uma vez, peço-me só desculpa pelo vídeo ter se alargado tanto, mas... Tinha de ser. Não tenho mais nada a dizer. Não sei o que é que vai passar daqui para a frente. Não sei se realmente na continuação dos jogos vamos ver mais a Clem. Vamos ver o Midiacrista. Se formos saber alguma coisa da Lily, porque acho que a Lily foi a única que não morreu. Todos estavam connosco. Por isso. E o Glenn. Lembro-me se o Glenn saiu para ir salvar os amigos. Portanto... Ou encontrar os amigos, uma coisa assim da gente. Portanto é isso, pessoal. Se inscrevam no canal se ainda não fizeram, ok? Deixem um gosto deste vídeo. Ajuda-me imenso. E o meu nome é Sérgio. E como sempre, um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.